A CIDADE NO BRASIL 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 Então já têm tudo? Já, acho que sim. Fico à vontade para vender o que eu deixar por cá. Não querem uma boleia para casa? Pois, destes últimos dias acho que preciso de um avião com serviço de bebidas e assentos reclinados. Além de que eu e ela temos muito o que falar. Ah, pois tem. E nada de telefonemas noturnos sobre uma última vez. Prometo. Obrigado, Sally. Dica bem, rapaz. E dá notícias. Quando voltares à cidade, eu pago as cervejas. Não me esqueço disso. E depois o Coelhinho. Fugiu na mesma e deixou presentes de Coelhinho por toda a cama do diretor da escola. Foi um... Ei, ei, ei. O que é que lhes estás a contar? Um pouco sobre a tua fase de mágico. Eu odeio-te. Qual era o teu número artístico? Vá, diz-lhe. Neito Grande. Não tem piada. Faz todo o sentido. Em sua defesa ilatera. Ah, tu eras bastante bom. Aham. Bem, olha, Sam, tem sido... uma experiência única conhecer-te. Um aperto de mão? Ora... Vamos lá a uma despedida a sério. Toma conta deste patete, ok? Claro que sim. Já vou ter contigo. Ok. Eu gosto dela. Deus a ajuda. Parece que te ama mesmo. Incrível, não é? Houve a oferta, mantém-se. Agradeço-te, mas estou bem. Eu sei, mas se achas que estaria-lhes a incomodar... Não tem a ver com isso, não tem a ver com isso. Ok, tem um bocadinho a ver, mas... É que eu... Pensei que depois de encontrar o tesouro do Avery ficaria... Satisfeito. Em vez disso eu... Fiquei com esta estranha sensação de... De vazio? Yeah. Pois, mas sabes, por mais emocionante que a próxima aventura seja, no fim, há sempre a mesma sensação. Às vezes temos mesmo... de escolher o que é que vamos guardar e... o que é que vamos esquecer. Bem... Então acho que ainda não cheguei aí. E além disso, já visitaste mais cidades antigas do que eu. Eu não posso deixar passar isso, portanto... É, deixei algumas para visitar. Ora, obrigado. Olha, ali... é a nossa boleia. Yeah. Sam... Chegámos longe. Pois chegámos, maninho. Vem cá. Povo, não faças nada que eu não fizesse, ok? Ok? Vai-te embora daqui. Vá. Vá. És lombo? Sim. Então... Vítor... O que é que se segue para ti? Bem, antes de ser arrastado para isto... Estava a trabalhar num género de negócio. Género? Hum... É perigoso? Conheço a gente, sim. Está garantido. Bem, por acaso conheço alguém recém saído da prisão que poderia ser perfeito para este tipo de trabalho. Oh... Não sei. É de confiança? Mais ou menos. Tem destaque brasileiro? E diga, quando é que o seu marido volta para a casa? Lindo destaque. É bom saber quando chega o marido. É verdade. Vá lá. Tens mais destes charutos? Não abusos da sorte. Olá, bom dia. Por acaso até é. Por acaso até é. Ok, eu entro nessa. O que é que se passa? Conseguiste um grande cliente? Ah, melhor ainda. Estou prestes a vender a Jameson Marine. A sério? Sim. Uau, isso... Bem, acho que devo dar os parabéns, hã? Bem, ainda não. Mas estou confiante que vai avançar. Não foi fácil. Mas no final, acho que chegámos a... Um acordo que beneficia todos. Bem, isso... isso é ótimo. Sim. Vais continuar na empresa? Não, 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 não. Acho que só quero relaxar, passar... Tempo com família. Ir pescar sempre que puder. Que bom para ti. Então, quem é um otário que te vai comprar isto? Oh, és tu. O quê? Não, vá lá, a sério. Ah, é a sério. Espera, Jameson. Espera, espera aí, meu. Olá. Bom dia, rapazes. O que é que fazes aqui? Vim até cá para... ver como isto estava. Já dei as chaves ao teu marido. Ok. Perfeito. Isto é a sério? Nate. Tudo o que tens de saber é que é um investimento muito inteligente. Toma a decisão certa. Quando acabarem ligas? Claro. Olá. Olá. Tu... vais comprar a Jameson Marine? Vamos comprar a Jameson Marine. Ah. Ok. Como? Porquê? Bem, soube de um trabalho de resgate salvados ao largo da costa da Malásia e achei que era a nossa cena. Oh, não. Não. Oh, amor. Nós mal saímos da Libertália vivos. Sim. Aceitar trabalhos ilegais? Tu já sabes no que é que isso vai dar. Quem disse que era ilegal? Ah. Olha. Isto chegou hoje de manhã. É verdadeiro? Sim. Alguns dos meus antigos contactos espalharam o seu charme no gabinete de licenças da Malásia. Foi lindo. Nem sequer precisei de subornar ninguém. Ora, isso é bom porque eu nem sequer sei como é que nós vamos conseguir comprar isto. Toma. Estende a tua mão. O quê? Estende a tua mão. Vá lá. Com careças? Pois. Onde é que arranjaste isto? Estava no bolso do meu casaco. Juntamente com muitas outras. Muitas? Sam. Mas que ele é matreiro. Você? Claro que a maior parte vai ser gasta aqui nesta nossa empresa. E no novo equipamento de imagem. De imagem? Pois. Já que vamos recuperar a carga com os mergulhos, podíamos contratar uma tripulação pequena, filmamos tudo e ressuscitamos um antigo programa. Seu ao... viver uma vida normal? Acho que ao tentarmos levar uma vida normal, podemos ter... exagerado. Olha... Quando eu estava na ilha... Tinha... saudades da aventura. Saudades de nós. E agora podemos fazer o que gostamos. Mas daqui para a frente só aceitamos trabalhos estritamente legais, pode ser? E eu vou tratar das filmagens todas. Com a minha... Câmara super cara. Uau. Tu já pensaste nisto tudo, não pensaste? Mais ou menos. Mas espera, ouve. Basta dizeres que não e cancelamos isto tudo. O quê? Não, 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 não. Não quero ser o tipo que estraga a reforma antecipada do Jameson. Isso seria cruel. Pois. Não vai ser fácil, amor. Nada que valha a pena é fácil. Então... O que dizes, Nathan Drake? Sim, porque não. Desde que eu não tenho a tratar da papelada. Não posso ser eu. Vou ter as mãos ocupadas com a Câmara. Bem, e eu as minhas com os mergulhos. Ok. Pronto, fazemos à vez. Pois. Ou... Apostamos um joguinho. A sério? Não, ouve. Eu tenho treinado. Estou a melhorar. Não! A minha coordenação está melhor do que nunca. Eu podia, tu. A sério? Não te posso fazer isso outra vez. Tens medo de jogar comigo? Não tenho medo nunca de jogar contra... Mas cala de 1 a 10. Com medo de danos de jogar contra mim. Tipo um 3.